Reis. Como jogar. Este é um jogo de bebida. Se você quiser jogar sem álcool, use água e adicione esta regra. Sempre que um jogador for ao banheiro, ele será eliminado do jogo. O último jogador em pé vence. Embaralhe um baralho padrão de 52 cartas e espalhe-as viradas para baixo, em torno de um copo ou garrafa fechada de cerveja. Escolha um jogador para jogar primeiro e, em seguida, o jogo prossegue no sentido horário. Na sua vez, você escolhe uma carta aleatória da pilha virada para baixo e deve fazer a ação com base no valor da carta escolhida. As ações são as seguintes. As. Todos os jogadores devem beber até que o jogador que pegou a carta pare de beber. 2. O jogador que pegou a carta escolhe alguém para beber um gole. 3. O jogador que pegou a carta bebe um gole. 4. Todos devem tocar o chão. O último jogador a tocar bebe um gole. 5. Todos os homens devem beber um gole. 6. Todas as mulheres devem beber um gole. 7. Todos devem levantar as mãos. O último a fazê-lo bebe um gole. 8. O jogador que retirou a carta e outro jogador à sua escolha bebem um gole. 9. O jogador que retirou a carta diz uma palavra e todos dizem uma palavra que rima. Qualquer jogador que não conseguir pensar em uma palavra que rima bebe um gole. 10. O jogador que pegou a carta diz uma categoria, como cores, e todos dizem uma palavra que se encaixa nessa categoria, como azul. Qualquer jogador que não conseguir pensar em uma palavra bebe um gole. Valete. O jogador que pegou a carta diz algo que nunca fez. Qualquer jogador que tenha feito isso deve beber um gole. 10. O jogador que pegou a carta faz uma pergunta a outro jogador. Então esse jogador deve fazer outra pergunta para outro jogador e assim por diante. O primeiro jogador a responder a pergunta que lhes foi feita, ou que não consegue pensar em uma nova pergunta para fazer a outra pessoa, beba um gole. 10. O jogador que pegou a carta inventa uma nova regra que todos devem seguir. A nova regra permanece em vigor até que outro jogador pegue um rei. Lembre-se, beba com responsabilidade. Tem, como faz? Tem, gente. Tem, gente. Tem, gente. Tem, gente. O que é isso?